Tô filmando, pai A água tá morninha, mãe Tem um pano ali Tem um pano ali O Isaac aqui já tá seco Já tá dormindo Só não sobra aí, pai, de onde que eu subi Aqui, do lado de cá Já põe a perna aí, já vai a metade Nada de onde só vai subir Aqui é ruim Sujeira Vai pro Dom Mortal pra trás Não, meu pai